Agora você pode ter braços grandes em apenas 5 minutos. Me acompanhe no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se é louco galera Passei mal nesses exercícios Se é louco Me diz aí nos comentários se vocês também passaram mal Me diz aí também se vocês fizeram todos os exercícios Até o final Galera eu queria aproveitar e pedir uma força pra vocês Para vocês me seguirem no Instagram Arroba Italo Calistania 7 E no TikTok também Arroba Italo Calistania Tamo junto